Boa noite a todos. Sessão extraordinária do dia 13 de março de 2015. Para darmos início aos trabalhos desta noite, fará um texto da leitura bíblica ao vereador de Semana. Deus é o guarda do seu povo. Ergo os olhos para os montes, onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Javé, que fez o céu e a terra. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Como parecer, conjunto número 27 de 2015 das condições de Constituição, Justiça e Legislação e Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, o qual é favorável. Projeto de Lei nº 037-2015, de 30 de março de 2015. Altera a relação da Lei Municipal nº 4.137-2015 da ONU das Providências. Artigo 1º. A Lei Municipal nº 4.157-2015, de 4 de fevereiro de 2015, faça a vigorar com a seguinte interação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio de cooperação, concedendo auxílio financeiro à União Frederiquense de Futebol, pessoa jurídica de direito privado, concede nesta cidade, na forma de incentivo de conformidade com a Lei Municipal nº 3.858, de 18 de janeiro de 2013. Artigo 2º. No valor de até R$ 208.000,00, a ser disponibilizado no exercício de 2015, para pagamento de aluguel ou hospedagem, transporte, encargos sociais, alimentação e equipamentos dos seus atletas. 2º. Incumbe a entidade beneficiária União Frederiquense de Futebol, em contrapartida, tornar consistente as seguintes obrigações. 3º. Elaborar programa de plano de ação para a campanha contra a obesidade e as drogas e ministrar palestras através dos atletas e diretores em todas as escolas da rede municipal, vilas, bairros e linhas indicadas pelo Poder Executivo. 3º. 4º. Permitir e dar condições para o município fiscalizar as atividades e acompanhar conjuntamente a execução do programa. 4º. Implantar e custear a implantação da Escolinha Municipal do Futebol para Crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens do município. 5º. Selecionar atletas para participar do campeonato estadual dos juniores, objetivando representar o município e despertar o interesse pelo esporte e, com isso, evitar o contato com drogas e outros vícios. 6º. Divulgar as potencialidades do município em nível estadual e nacional, atraindo turistas e empreendedores. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito ou adicional especial, na seguinte dotação orçamentária, na seguinte lei de meios de engenho. Órgão 07. Secretaria Municipal de Esportes e Juventude e Lazer. Unidade 01. Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude e Lazer. Projeto Atividade 2.119. Apoio ao Futebol Profissional. Elemento 3190-1301-0000-FGTS, R$ 10.000. Parágrafo único. Para a cobertura do crédito adicional especial, órgão autorizado, servirão de fontes os recursos da redução das seguintes dotações orçamentárias da lei de meios de engenho. Órgão 07. Secretaria Municipal de Esportes e Juventude e Lazer. Unidade 01. Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude e Lazer. Projeto Atividade 2.119. Apoio ao Futebol Profissional. Projeto Atividade 2.119. Apoio ao Futebol Profissional. Elemento 3390-39-0000-0000. Outros serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 10.000. Artigo 4. As despesas e correntes da aplicação desta lei correrão à conta desta seguinte dotação orçamentária. Órgão 07. Secretaria Municipal de Esportes e Juventude e Lazer. Unidade 01. Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude e Lazer. Projeto Atividade 2.119. Apoio ao Futebol Profissional. Elemento 3190-130-0000-0000. FGTS. Elemento 3390-30-0000-0000. Material de Consumo. Elemento 3390-36-0000-0000. Outros serviços terceiros, pessoa física. Elemento 3390-39-0000. Outros serviços terceiros, pessoa jurídica. Artigo 5º. Esta lei é entre vigor na data de sua publicação. Artigo 2º. Esta lei é entre vigor na data de sua publicação. Gabriete do Prefeito Municipal de Filipe Gansfari. 30 de março de 2015. Roberto Felipe Júlia. Prefeito Municipal. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Parecendo conjunto 027-2015. Projeto de Lei nº 037-2015. Em Menta. Altera a redação da Lei Municipal nº 4.137-2015. E dá outras providências. Relatores. Vereador Nelson Luzato. Vereador Lídio Pedro Signori. Pareciação dos relatores. Considerando que o projeto de lei obedece as técnicas legislativas e está de acordo com a lei orgânica principal, bem como com o regimento interno. Considerando que o projeto de lei contém as notações orçamentárias e as respectivas passas que prevêem as despesas avidas com sua aprovação. Após análise e estudo, essas relatorias são de parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões. 31 de março de 2015. Vereador Nelson Luzato. Vereador Lídio Pedro Signori. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Vereador Lídio Pedro Signori. Vereador Nelson Luzato. Vereador Amor e Dani Presoto. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Vereador Diogo do Arte. Vereador Lídio Signori. Vereador Rodrigo Girardi. Sala das Comissões. 31 de março de 2015. Está em discussão o projeto de lei nº 27 de 2015. Não havendo considerações, está em votação o projeto de lei nº 27 de 2015. Quem for favorável permanece como está, quem for contrário se manifesta. Aprovado por 9 votos favoráveis e não contrário. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.